Mamei o cocô da madrugada E o Renanzinho já mamou não sei quantas vezes É bonito Nós podemos mostrar cocô no YouTube Bastante Censurado Parece um vatapá Censurado o vatapá Tem um dentinho de fralda trocada Já mamado Onde é meu filho? Oi Os dois que vocês acordaram Quero soma Já é três e meia, já tem um tempo que acordaram O Renanzinho Não, é um Vocês ouviram isso? Nossa, que cheiro Preciso usar minha mão pra tampar esse cheiro É um fazendo cocô E outro mamando, né? Meu Deus, acabou o filho Ficou desconcentrado Gente, então hoje é outro dia Que assim, ontem, né? Eu ainda pensei, não Eu vou gravar a madrugada toda Gente, no fim acabou Eu nem consegui gravar nada Foi só aquele take Foi só aquele take Poxa, filho Então as crianças acordaram Então as crianças acordaram O que que ele fez? Clica no joinha Clica no joinha Clica no joinha Clica no joinha Meu Deus do céu Não, quero vir pra dormir de novo agora Ai meu Deus Não, teve um dia que ele tava trocando a fralda do Renan Ele ficou cheirando porque ele não gosta de trocar a fralda, sabe? Eita Vai vir mais aqui Daí me acordou, ajudou a gente a jogar a fralda do Renan Tudo dormindo de novo Só que hoje tá difícil ele dormir de novo, hein? A gente fez ter outra mamadeira Né, filha? Bom Gente, esse vídeo vai ser só pum e cocô O que que o Renan fez, filha? Pum Fez pum, né? Será que ele fez cocô? Você ajuda a mamãe com a fralda do Renan? Você já sabe onde tem fralda, né? A Amy sempre pega com a mamãe e com o papai Vamos lá pegar? Tem sono? Vamos dormir? Pode dormir, senhora Pode dormir, vai O que que você pegou? O que que você pegou? Ah, o bebê tá pro Renan Pega lá a fraldinha agora pra preparar Isso Pega só um aí dentro Ai papai, pegamos a fralda aí Isso Pode guardar esse lá E o lencinho, por favor, filha Isso É isso É esse aqui Traz aqui Obrigada, meu amor Agora vamos trocar a fraldinha, né? Porque o Renan já acabou Acho que ele quer que limpa aqui, ó Vamos limpar já Vamos tocar a falta desse menininho Olha como ele tá ficando gordinho Olha essas coxinhas Olha o tamanho desse Ai, caiu o umbigo dele, gente Ele tava com quantos? 22 dias? Ai, caiu o umbigo desse menininho, né, filho? Renan, você dormiu aí, filha? Não Tá com sono? Mostra aqui o bonequinho que você ganhou hoje da vovó Lúcia Olha, gente, a nenê daí Ela ganhou da vovó Ela falou que hoje era o dia do neto, né? Ela ganhou essa boneca E o Renan ganhou uma blusinha Depois eu mostro pra vocês Agora vamos trocar Não pode mostrar o cocô O YouTube não deixa Censurado Olha o cocô Olha o cocô Nossa, o Renan fez cocô Olha o nenê É, não faz muito cocô, né, filha? Muito cocô Mônica É, a Mônica Fala, pessoal, gente Nós escolhemos hoje um nome pra nossa nenê E o nome dela é? Mônica Isso, é Mônica Cadê a Mônica? Aqui Olha a Mônica Que linda A Mônica A Amy dá mamar pra Mônica, né? Gente, é muito bonitinha A Amy ficou me dá mamar pra Renan, né, filha? O outro dia ela tava dando mamar pra nenêzinha dela Qual que era essa nenê? Era outra nenê, né? E você embrulha no lencinho, né? Coloca no carrinho pra dormir A Amy é uma boa mãe, né, filha? Tá com sono? Sim A mãe também tá sono Vamos dormir? Não Sim Não Sim, mamãe cantar uma musiquinha Vamos contar pra todo mundo que a gente sempre canta uma musiquinha na hora de dormir? Qual música que a gente canta? Um, dois, três e já Fui morar numa casinha E feita Fiz assim E morar numa casinha Enfeita de florzinha Saiu de lá na loba princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Enfeita de florzinha Saiu de lá na loba princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Ah, meu amor, que lindo A Zezinha O que? A Zezinha A Zezinha Bom dia, filho Estou com muito sono Já mamou, né? Ele não já tomou café da manhã Sai, Miki, tá dormindo ali Nossa, olha meu olho como que tá Olha Fiquei sono Nossa, teve uma hora que eu olhei no celular Era mais de 5 horas E o Renan não dormia Meu Deus, eu nem sei depois que hora que eu falei Você quer fazer cocô de novo? Ai, gente Eu não sei se você aproveita Porque tá só o Renan acordado Eu levanto, eu vou comer Ou eu levanto, eu vou tomar banho Tem hora que a mãe não sabe o que faz Se come, se toma banho Se arrumar a casa Ou se dorme Né, filho? Do nada eu sujo assim, gente Super arrumada, maquiada É que eu vou me contar com a Diária agora rapidão Fazer uma fotinho Aí estou indo com a Amy lá na casa dos meus pais Ai, filha Ai Olha como ela tá moça Grandona, né, filha? Vamos fazer uma foto Que já está lá no Instagram do blog das moças oficial Gente, eu tô... Tipo, esse dia eu fico mais arrumada E que a hora que eu me arrumo Parece que nem eu me reconheço Ainda com o botão vermelho A Amy tá com o tênis novo Quem que deu esse tênis pra Amy? Papá Quem? Papá Abá, né? Igual da Cacá? Igual Que lindo Olha a filha Tcharam Acabei de me encontrar aqui com a Diária A gente vai tirar foto Olha a coisa mais linda, gente Acabei de fazer a Diária A vida é mais feliz com o Brilhante E eu tô com o moletão da Mari e da Diária Gente, eu tô escrito Oi, Xi E amor, hoje dia 31 de... Não, não é outubro 31 de agosto, gente Vai ter promoção Sabe que você compra um moletão desse daqui E ganha duas camisetas, gente Aproveita aí Aproveita a promoção hoje Vamos deixar o link aqui na descrição pra vocês Amor, aproveita Olha a coisa mais do seu moletão Eu caminhar, tá parando, meu vídeo Ai, gente, estamos aqui com o Xeri E ele vai fazer a nossa foto Olha ele ali Tcharam Vou fazer fotinho, gente Olha que lindo Já pensou se nesse celular aqui, ó Aí o dono do carro chega Sai com o carro, leva o meu celular embora Cheguei em casa agora Gente, ele ficou na casa dos meus pais, né Porque ele falou assim Olha, o Renan acordou Eu acho que ele quer mamar É, eu fiquei aqui Eu fiquei editando esse vídeo Vai hoje É que vocês estão assistindo É tempo real, hein, gente Engraçado que eu fui dar mama pra ele Tipo assim, pra eles querendo mamar tanto Aí, tipo assim, ficou meio querendo dormir Daqui a pouco, gente Ele fez mais cocô Soltou um pano Feito muito de cocô, né, Renan? Esse vídeo vai ser só de cocô, gente Era pra ser um vlog normal Mas virou um vlog de cocô Porque elas querem o que mais fazem, ó Vai soltar um pãozinho Acho que relaxou, olha ele ali Só que vamos dar um banhinho, né? Porque hoje também A gente vai estar fazendo festinha Na casa dos meus pais Que é ser no último mês do aniversário da Cacaê hoje A gente vai tomar banho E a gente vai lá pra festinha Primeira vez que o Renanzinho vai participar É mesmo Fora da barriga, né? É, porque os outros estavam na barriga Então vamos lá dar um banho Aí, gente, a gente dá banho nele assim, né O que a gente acha mais fácil É no chuveiro você segura, né, amor? E daí ele segura Aí eu vou lavando com o chuveirinho, sabe? Vou mostrar pra vocês como que a gente faz Olha o banho Ele faz assim Ele segura, né Eu vou no chuveirinho lavando ele E olha como ele fica com a unilha Agora eu vou na banho Lá o chuveiro Aí, gente, aqui fica virado Pra não aparecer as partes Que a gente faz dele Mas aí, ela vai ter que ficar virado pra mim Assim, né? E tem que lavar esse cabelo Porque olha o tanto de cabelo que esse menino tem Ele tem muito cabelo Olha, gente, tem que lavar bem esse cabelo Porque ele é muito cabelo de menino Moiceninho Olha, gente, a corinha dele Tô relaxada Que bonita toda O irmãozinho já tá de bem tomado Já mamou também E o Pecha tá querendo fazer outro cocô Nossa, não é possível Não é possível, né, gente Eu não sei, tá faltando um pulzinho Mas olha só o look dele Que coisa mais bonita Com uma calça cinza E tem um bichinho assim na bunda, olha, gente Ele vinha no escuro Tá representando bem ele ultimamente Então, amor, vocês gostaram do meu look do dia? Você tem uma calça que combina com o dele Você coloca o dia pra tirar foto junto É mesmo? Gente, ele tá tão cheirosinho Olha o cheiro aqui, ó, pra vocês verem se sentir Cheirinho de nenê Sentiram? Que gostoso Amor, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Voltou a Mzinho aqui pra gente dar tchau juntos, né Mas ela vai aparecer de novo no próximo vídeo E um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Agora eu vou tirar minha sonheca gostosa E aí E aí E aí E aí